e olha gente coisa mais linda do mundo que a natureza a galinha tá botando ali e o galo veio aqui olha o tamanho disso e olha que lindo o meu brahma light e uma dark o bicho é muito grande ele fica só cuidando da cria dele ó e isso aqui é tudo filhote dele olha isso aqui dentro coisa linda né a natureza gente deixa um like aqui para ajudar o canal crescer e compartilha se inscreve no canal quem não for inscrito para dar uma ajuda para a gente aí beleza um abraço fica com deus todo mundo